E aí E aí galerinha, beleza? Júnior Carvalho do canal Futura Drone Então galera, é o seguinte Aqui eu vou estar explicando nesse vídeo de hoje Como se conectar, fazer uma transmissão aí, uma live diretamente no Facebook Galera, não tem mistério nenhum, tá? Você vai vir aqui nesse cantinho superior aqui do teu aplicativo, já com o aplicativo aberto Aí vai estar a telinha do... a imagem mostrando tudo, né? Aqui como eu estou desconectado, então não vai aparecer imagem nenhuma Então você vai vir aqui nesse cantinho aqui, ó, superior aqui em cima Tá vendo aqui, ó? Nessa barrinha aqui tem um drone, né? Que é sua aeronave É o MCCC Team Aqui eu tenho o remote controle, né? Controle remoto Aqui no caso é a transmissão aí do seu canal, do seu equipamento O sinal dele do canal Aqui vem a bateria E nesses três pontinhos aqui embaixo é onde Você vai estar aí fazendo aí a sua transmissão aí, a sua live aí no Facebook Vai vir aqui em Live Stream Plataforma Vai clicar e vai estar selecionando um desses... Dessas redes aí que você queira fazer a transmissão Eu costumo fazer no Facebook Então eu vou clicar aqui no Facebook Aqui já está o... Como eu estou logado já no meu... No meu Face, então já vai aparecer isso aí Eu clico em Go Live Aqui eu posso botar uma descrição também Se eu fosse fazer uma live aí eu botaria Panorâmico Na região Phantom 3 Advanced Minha máquina é um Phantom 3 Advanced E aí vocês vão estar selecionando o que vocês querem Então não tem mistério nenhum aí, tá rapaziada? Galera, muito obrigado aí a todos aí, tá? Aos 120 inscritos aí no canal Agradeço de coração aí, Futura Drone Manda um salve aí pra rapaziada Valeu, meus amigos Esse tutorial de hoje aí é porque a galera no... No WhatsApp, eles estavam me pedindo muito pra eu poder fazer Tá fazendo uma... Um tutorial explicando Não tem mistério, como vocês podem ver aí Não tem mistério nenhum pra poder estar fazendo uma... Uma transmissão ao vivo no Facebook Mas alguns... Alguns... Alguns droneiros, eles têm algumas dificuldades Então não custa nada a gente estar explicando pra eles aí Clicou ali em cima Vem aqui... Aqui embaixo, aqui no caso, seria o... Pra você mexer no... Nas configurações todas, em geral Né? Nesses três pontinhos Você vai estar clicando aqui em live stream plataforma E vai estar selecionando aí pra tu estar fazendo a tua transmissão ao vivo Tá beleza, rapaziada? Fique com Deus Muito obrigado a todos Uma ótima noite